Fazer uma pergunta difícil. Pode fazer. Toma aqui. Adoro esse vídeo. Vocês estão me apertando. Vocês estão me apertando. Me ajudem. É por isso. Estão me apertando. Rafael, ele é ódio. Eu vou fazer uma pergunta difícil. Eu vou fazer uma pergunta difícil. Bem mais difícil que a dele. Eu vou escutar a dele. Só para me criar uma mais difícil. Dani. Adoro desafios. Vamos ver. Dani, qual que é a melhor forma de fazer? A gente deixar. É tão difícil que ele está dando nem como te falar. A gente deixar passar muito tempo para pagar o banco. Para ele dar aquele desconto. Meu Deus do céu. Olha a pergunta. Ou assim que o negócio começar a desandar, já vai negociar. Se você tem condições de acertar, de imediato acerte. O mais rápido possível para a bola de neve não crescer. Mas se a bola de neve está crescendo, deixa ela se fuder lá e ajeita ela lá na frente. Manda para todos os devedores, está esse recorte. Para todo mundo que está devendo banco, você manda esse recorte para você orientar as pessoas. Hoje é dia dos devedores ficarem felizes. Porque ele vai saber que pode rolar para pagar. E os bancos vão atrás dela. Não, mas eu não vou falar nenhuma mentira. E se falar, a gente tem advogados aí para ajudar a gente. E aí